Aqui ó, agora eu vou estar todo dia aqui no SBT Meio Dia, comentando, analisando os jogos e tudo o que acontece nos bastidores do futebol. Aqui, ao vivo, porque você já sabe, no futebol, ninguém me engana, pode anotar aí, dia 29 de fevereiro, é calça de viludo ou bumbum de fora, estreia de Miguel Livramento no SBT Meio Dia. E se falarem outra coisa, meu amiguinho, é mentira!